Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma vez eu aqui com dicas quentes sobre direito tributário para a primeira fase da OAB. Pessoal, olha só, como é que você vai saber se vai incidir ICMS ou ISS? ICMS, vejam que o ISS é definido pelo anexo, os serviços estão todos descritos no anexo da Lei Complementar 116-2003. Então, tudo que tiver lá vai incidir ISS, ok? Se não tiver lá ICMS, é serviço, mas não está lá, então é ICMS, ok? E aí o que acontece? Mas lá nessa lei pode ser que tenha exceções e tem algumas exceções. Então, quando lá no anexo disser assim, olha, para essa prestação de serviço, tem lá no item ISS, mas exceto fornecimento de material que não for produzido no local. Então, se você tem fornecimento de material que não for produzido no local, aí está lá, a incidência será de ICMS. Então, aí eles fazem uma partição entre o que vai ter que ser recolhido para o município a título de ISS e o que vai ser recolhido para o estado a título de ICMS, ok? Então, fica a dica aí, tem um slide para vocês para simplificar o que eu acabei de trazer aqui. Então, fica essa dica quente e até a próxima. Obrigada!